Mas não, a Artulira desafiou e colocou inicialmente como o único item da pauta. Foi uma demonstração de força aqui no Congresso e foi aprovado esse projeto de lei que delimita os territórios indígenas até a data da promulgação da Constituição, no dia 5 de outubro de 1988, por 283 votos favoráveis e 155 contrários. E, pasmem, desses 283 que votaram sim, 124 são de partidos da base do governo que têm espaço na esplanada dos ministérios e 159 são de fato da oposição. Sobretudo, o Partido Progressistas, PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro e Republicanos, votaram sim, votaram a favor do marco temporal, que, de acordo com a ministra dos povos indígenas, São Iguajajara, que esteve aqui ontem também, representa um genocídio contra os povos indígenas, dando exemplo, como o caso dos Yanomami, que a gente acompanhou agora, nesse ano, a crise humanitária e de saúde também no local. E dos que votaram, não, apenas PT, PSOL e Rede foram os únicos partidos que votaram de fato, totalmente não. Alguns faltaram, mas foram os que votaram, totalmente não. E o PSB, que é do vice-presidente Geraldo Alckmin, e o MDB e o PSD, que são partidos que, teoricamente, estão também na base do governo, com espaços no governo federal, também não votou em sua totalidade contra a maioria, votou a favor. Você quer saber agora da bancada? É, a bancada do Piauí, vamos lá. Olha, dos 10 deputados federais, nós temos aí o painel de votação, Amadeu. Apenas um deputado não votou, que era exatamente aquele questionamento que eu fazia, porque quando o deputado não vota, o nome dele aparece, só não aparece como ele votou, como se fosse a marca d'água. Foi o Marcos Aurélio Sampaio, do PSD. Entrei em contato com o deputado, ele não respondeu porque não votou. Também não o via aqui em Brasília, pode ser que ele esteja engajado nessa questão da pré-candidatura à prefeitura de Terezinha. E os outros que votaram, três votaram a favor. Já era esperado dois, porque não são da base de Lula. Júlio Arco Verde, do PP, e Atila Lira Filho, do PP também. Mas Júlio César, do PSD, é da base do governo, votou contra a orientação. Mas votou a favor da sua bancada, que é a bancada ruralista, que ele acompanha há muito tempo. Ele também é integrante da frente parlamentar do agronegócio. Portanto, como é de interesse dos ruralistas, ele votou dessa forma e os outros votaram não. Vamos com o alerta feito. É sua manchete, Ranieri, por um deputado do PT sobre essa derrota de ontem. Olha aí, Ari, presta atenção, Farol. Deputado petista, bate a real. Ministros, tem que abrir. E Lula, entrar em campo. Ou o governo seguirá com derrotas no Congresso. Fala aí, Ranieri. Pois é, o deputado do PT, Merlando Solano, ele que também acompanha aqui os bastidores do Congresso. Inclusive, o PT, neste momento, está reunido, a sua bancada está reunida, para traçar ali estratégias, articulação, porque está difícil o negócio aqui no Congresso. Ele fala que o problema não está só no ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Está porque o ministro, ele faz as negociações, mas não tem como cumprir, porque o governo não dá suporte para isso. E aponta ali que Lula precisa também negociar direto com os líderes dos partidos aqui do Congresso. Vamos escutar. Há reclamação, sim, com relação aos ministros que estão com dificuldade de receber parlamentares. Eu entendo a dificuldade deles, mas eles têm que abrir. Há dificuldade em relação ao Padilha, não com relação a ele pessoalmente. Com relação à falta de empoderamento, para que as conversações e negociações feitas por ele, se transformem em realidade num prazo razoável. E eu entendo que o presidente precisa se aproximar. Eu acho que nesse momento ele deve secundarizar um pouco, sem abandonar. a agenda internacional, cuidar da arrumação da relação do governo com o Congresso Nacional, neste momento em que é vital aprovar, continuar o esforço no sentido do marco fiscal, da reforma tributária, do CARF, aquela história lá das grandes fortunas, dos grandes devedores, para que a economia, onde a inflação já está cedendo fortemente, possa dar os resultados que repercutirão, inclusive, na maior popularidade do presidente, para melhorar a sua relação com esta casa. Tem um meme, né? Um meme, só disse verdades. Não tem um meme assim? Só ouvir verdade. Só ouvir verdade. Só ouvir verdades, não é isso? É. Só ouvir verdades aí do deputado. E o senador Marcelo, que você ouviu, disse que a articulação política do governo está batendo cabeça. Exatamente. Ele admitiu esse ponto fraco do governo, que não está conseguindo negociar. Em outras palavras, não está conseguindo entregar as emendas parlamentares a tempo. Vamos escutar o que o senador disse agora há pouco. O Lula está errando na articulação? Tá. Eu acho que até agora o governo não se encontrou. Quer dizer, qual era a expectativa que nós do Congresso Nacional temos? Olha que eu sou lulista de carteirinha. Então, para eu dizer uma coisa dessa daí, ele precisa estar muito convencido, convicto do que eu estou dizendo. O que a gente esperava é que o Lula, por ser um político super experiente, por estar cercado de pessoas super experientes, então, os ministros dele são todos experientes, é que o governo já começasse como o Rafael começou em Teresina. Não teve nenhuma solução de continuidade. Tudo que já estava andando, nós só fizemos acelerar no governo do Rafael. Aqui não, nós estamos no mês de maio, terminando o mês de maio, e o governo ainda batendo cabeça, não sabe como é que faz isso, não sabe como é que faz aquilo, articulação deficiente. Então, infelizmente, eu devo confessar com tristeza, que o governo ainda não se encontrou na relação com o Congresso. É, Amadeu, até os aliados estão insatisfeitos, e a gente vai ver os reflexos disso nessa votação de hoje, da medida provisória dos ministérios. 14 ministros podem ser demitidos, já pensou? Mas o que eu ouvi aqui dos parlamentares é que vai a votação ainda hoje, mas a votação que estava marcada para 10 da manhã pode ocorrer apenas 6 horas da noite, porque não tem acordo, e o Lula já ligou para o presidente da Câmara, Arthur Lira, pedindo celeridade na votação. Inclusive, Alexandre Padilha também foi ao encontro de Arthur Lira para tentar fazer essa negociação. Vamos lá com o pleno, quero ouvi-los. Cíntia, por favor. Amadeu, o presidente da Câmara, Arthur Lira, impôs uma condição, é isso que a imprensa está dizendo hoje, essa condição, é a cabeça de Renan Filho, ministro dos transportes, um inimigo histórico, não é nem adversário, eles são, na verdade, inimigos. Lira e os calheiros são inimigos. Tanto que, nos últimos dias, o Renan Calheiro, o senador, subiu muito o tom. Eu estava achando estranho a forma como ele estava se referindo, de uma forma realmente expondo algumas denúncias de violência doméstica contra o Arthur Lira, foi acusado de agressão física à ex-mulher, ele expôs esses prints e voltou, remexeu esse passado do Arthur Lira, e estava esquisito porque foi uma coisa que surgiu do nada. Aí, hoje, o Ricardo Noblá disse o seguinte, olha, ele impôs um preço para aprovar, por exemplo, aquela mudança nos ministérios, a reestruturação dos ministérios. É a cabeça do Renan, o filho do Renan Calheiros, que é também o ministro dos transportes. É um preço que o presidente Lula aceita ou não. Agora, tem uma coisa, chantagem funciona assim, né? Se você paga a primeira vez, ela vai continuar pelos próximos quatro anos, porque isso é uma chantagem explícita feita pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. E os dois, Renan e Lira, acham que Alagoas é o maior povo que o Brasil? Então, eles estão... Exatamente, isso mesmo. Por todo respeito à terra dos marechais, às lindas praias, às belezas de Alagoas. Às Zé Osmãs. Mas, pelo amor de Deus, coloca aí, Raniel, o Lira se defendendo, né? Dessa suspeita de que está colocando 18 facas no pescoço do presidente. Olha aí, Ari, é o Ari que vai ler. Vai lá, Ari, vai lá. É falsa e descabida a informação de que pedia a cabeça de ministro. E muito menos em troca de aprovação de qualquer proposta do governo. Ah, tá. Tenho agido sempre com respeito aos poderes. A origem da desinformação segue na mesma linha daquele que tem usado as redes sociais... E aí prossegue a mensagem. Ou seja, o Renan Calheiros. E seus propostos, para me desrespeitar gratuitamente. Isso não admito e exijo respeito. Tenho uma trajetória política de mais de 20 anos, dedicados à Alagoas e ao Brasil. Sempre em defesa da liberdade e da democracia. Encerra o Artuleiro. Repito, será que os dois lá, charfurdando na lama, vão trazer isso para o Brasil? E num momento tão importante, vital... Meu Deus. A Pauliana, por favor. Ah, não. Eu quero só comentar que o senador Marcelo Castro disse que o Rafael deu de 10 a 0 no Lula. Gostei aí da declaração. Se não conseguir a vaga na majoritária do Cordeca, está difícil. Está complicado. Mas é, Amadeu, é aquilo que a gente vem falando nos últimos dias. O presidente Lula vai ter que ceder muito à pressão aí. Agora, esperar o jogo limpo do Congresso... É esperar demais, será? Talvez acreditar na mula sem cabeça, no saci pererê, na não se pode. Pois não, Ari? Olha, Amadeu, para que o Renan seja desalojado, essa informação é importante para o ouvinte telespectador, basta que a MP não seja aprovada, porque o Ministério dos Transportes acaba, assim como da cultura, dos povos indígenas e de outros ministérios. Então, temporariamente, pelo menos, ele ficaria sem emprego. Agora, não acredito que o Lula vá ceder pelo seguinte, porque ele tem como negociar com Arthur Lira em outros termos. E quais são esses termos? A Raniele vai trazer já a informação de que o presidente Lula está liberando hoje quase 2 bilhões de reais em emendas parlamentares, vai orientar os seus ministros a receber, sim, os deputados, inclusive, dos do PT não estavam sendo recebidos. E a tendência é de que as nomeações para cargos federais acelerem, eu mostrei hoje aqui na banca de sapateira, a nomeação só hoje, do novo superintendente do INSS do Piauí, funcionário de carreira, o William Machado. Quer dizer, nós já estamos quase em junho, 6 meses, e estava lá o pessoal do Bolsonaro. Acho que o Lula vai usar essas moedas. Se bem que aqui no Piauí não teve problema nenhuma, a bancada teve com ele o tempo todo. Pois não, França? Exceto o Júlio, né? Isso, eu acredito que o Lula realmente tem que começar a participar mais ativamente dessas articulações, porque ao contrário das gestões anteriores dele, apesar da primeira gestão ser um pouco similar a essa, mas nada que se aproxime por conta também do viés hostil e ideológico que alguns parlamentares têm.